Olá pessoal, muito bom dia. Primeiramente queria agradecer a todos os inscritos, estamos aqui de volta com o nosso Kimberlito, com as duas granadinhas aí, tem essa pedra amarela aqui que eu não sei o que é, e a pedido da Regina, Márcia Regina, ela pediu aí que quando a gente fosse abrir o Kimberlito, que era para mostrar para vocês, então, Márcia Regina, muito obrigado aí. Vamos embora então. Então pessoal, o que difere um grafite de um diamante? A organização molecular, ou geometria molecular. Vou botar aí um desenho aí de como as moléculas do grafite se organizam, primeiro. E agora eu vou colocar aí como se organizam as moléculas do diamante. Bom pessoal, eu percebi que ela tem um trinco aqui, eu vou começar a colocar por aqui, não vai dar para mostrar todo o processo para vocês, mas deu para perceber que tinha uma pedra aqui, outra aqui em cima, ficou só o buraco. Aí eu vou fazer esse processo agora, depois eu mostro o resultado para vocês. Enquanto isso, eu vou deixar uma pergunta para vocês aí, vocês sabem qual é a pedra mais dura do que o diamante de garimpo? No final desse vídeo eu falo para vocês, vamos lá. É pessoal, eu lavei essa bandeja aqui, para poder estar pocando. Lá vem igual a minha fuça, né? Por dentro, como é que ele é. Beleza? Vou continuar aqui, vou caçando. E aqui tem. Aqui pessoal, mais grafite ou carbono aqui dentro, uma lacacheta aqui. Tem uma nossa pedra amarela que está enfincada aqui ainda. E aí, você já descobriu já qual é a pedra mais dura do que o diamante de garimpo? Na verdade pessoal, mais dura do que o diamante de garimpo, só outro diamante e esse artificial feito em laboratório. Vou botar um pequeno vídeo aí para vocês verem. Está ilustrando. O primeiro diamante artificial foi feito no laboratório da General Electric Americana, em 1955. Como? Uma prensa de 500 toneladas, comprime o grafite a 60 mil vezes a pressão normal. E ainda o aquece a 1500 graus. Em 5 minutos surgem diamantes bem pequenininhos. Pois é pessoal, viram aí? Bom, vocês podem, aqui consegui tirar ela, não sei o que é ainda. Vocês podem até, não está vendo um diamante sair daqui hoje. Mas com certeza, algum conhecimento você vai adquirir, né? Porque podem tirar de você tudo, pessoal. Pode tirar seu ouro, sua prata. Mas o conhecimento, aquilo que você aprende, ninguém consegue tirar de você. Vou esmigalhar mais aqui, vou ver que pedra é essa aqui. Depois a gente volta. É pessoal, é sem dúvida nenhuma, é uma das pedras mais legais que eu já achei. Foi esse Kimberly aqui. Olha esse cristal aqui. Que legal a faceta dela aí. Tem mais essa pedra aqui, eu andei dando uma limpeza nela. Não sei do que se trata, meio amarela. Eu vou tirar esse cristal daqui, pessoal. E vou mostrar para vocês do que se trata. Já pensou? Se fosse um diamante, hein? Caraca. Vou tirar ele. Bom pessoal, resolvi focar nessa pedra aqui, ó. Tem até uma granada aqui, ó. Mas o foco aqui, pessoal, é essa pedra aqui em formato de balão, meu chapa. Já pensou, pessoal? Ia ser muito legal, hein? Se fosse um diamante. Bom, formato de diamante tem, né, pessoal? Entendeu? Facetado. Muito legal. Vou tirar ele daqui para mostrar para vocês. Ia ser uma coisa legal, hein? O canal ia agradecer, hein? E eu também. Tô tirando aqui com cuidado, pessoal, com a faca. Essa faquinha de pão aqui, ó. Esse vídeo vai ficar muito grande, viu, pessoal? Aí eu vou conseguir cavar mais, ó. Rapaz, é muito legal. Vou dar uma pausa aqui para tentar tirar, ó, como é ela facetada, tá vendo, pessoal? Granada eu sei que não é, pessoal. É um tipo de cristal. Pode ser um diamante não formado também, né? Mas se ele estiver formado, meu amigo, a casa agradece. Vamos lá. Bom, pessoal, vou encerrando por aqui, mostrando para vocês a nossa pedra, que a gente arrancou do Kimberlito. É, não sei se é uma granada, se é outro tipo de cristal, eu passei em uma pedra de mármore, ela arranhou o mármore, arranhou uma peça de piso também, eu não sei, não lembro qual é a dureza da granada, eu sei que ela não é tão dura assim, tanto é que ela quebra à toa. Se você gostou aí do vídeo, por favor, se inscreva, dá o seu like, aciona o sino para novas notificações, que vira e mexe, a gente está indo aí caçar nossas pedras. Forte abraço, fico com Deus, se cuidem e até a próxima. Forte abraço, fico com Deus, se cuidem e até a próxima.